O motorista que tentou fugir da lei seca ficou capotada no canteiro central. A blitz, na noite de sexta-feira, era realizada na autoestrada Lagoa Barra, em São Conrado, na zona sul do Rio. O teste do bafômetro indicou que Almir Filho Martins havia consumido bebida alcoólica. Antes de se acidentar, ele ainda bateu nesse carro e atropelou um policial militar que participava da fiscalização. Márcio Luiz Marmelo foi socorrido para o hospital Miguel Couto, onde foi submetido a uma cirurgia para a amputação de uma das pernas. O quadro de saúde dele é estável. O atropelador está preso sob custódia e internado na mesma unidade de saúde. Oito blitz em da lei seca foram realizadas nesta sexta-feira, depois da partida entre Brasil e Bélgica pela Copa do Mundo. Nos dias de jogos da seleção, a quantidade de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool saltou de 4,5% para 7,5%. Na Baixada Fluminense, outra tentativa de fuga da fiscalização terminou com a morte de uma pessoa. O caso aconteceu em Nova Iguaçu. Um policial militar que trabalha em uma unidade de polícia pacificadora tentou furar a blitz e acabou atingindo duas pessoas que estavam nessa moto. Uma delas morreu no local. A outra foi levada para o hospital da posse, onde foi operada, e segue internada com um quadro de saúde estável. O PM foi preso e a corregidoria da PM foi acionada. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.